Boa tarde, estamos aqui com a Gianni Lima, a Gianni Lima é nascida no Mundo Novo, na Bahia, é uma diretora criativa e curadora, é a criadora do Portal no Brasil, do projeto Afro Transcendence e da campanha Deixe o Cabelo da Menina no Mundo, e é a atual curadora do próximo Festival Internacional da Imagem, Valor. Obrigada. Então, a entrevista principalmente vai discutir algumas questões relacionadas ao seu trabalho, da sua própria experiência pessoal, então eu queria começar falando um pouco da sua própria experiência pessoal, da sua própria história e como você acha que foi se involucrando, mexendo com seu trabalho? Eu venho dessa cidade chamada Mundo Novo, que está na Bahia, e eu venho da geração de 5 mulheres negras, eu sou a 6ª geração dessas mulheres, nascidas e criadas nessa cidade, uma cidade que fica a 350 km de Salvador, então, ter acesso às informações que essas mulheres me passaram até agora, que vem sendo passadas até agora, foram fundamentais para que eu entendesse como que determinados conhecimentos poderiam ser definidores para a construção da minha identidade. Há dois anos atrás, a minha visão não faleceu com 103 anos de idade, então eu tive acesso a muitas informações, eu tive acesso a um modo de vida e uma perspectiva que trazia um outro ponto de vista sobre ser mulher e ser mulher negra, ser mulher negra no destino, ser mulher negra baiana, ser mulher negra brasileira. Então, primeiro de tudo, eu acho que ter vivido nessa casa, que é uma casa, em sua maior parte, é uma casa que foi provida por mulheres e fez com que eu tivesse acesso a algum tipo de estrutura que me possibilitou fazer as coisas que eu faço hoje. E somado a isso, esse caminho de contato direto, por exemplo, com a minha bisavó, com a minha mãe, com a minha avó, me trouxe também um entendimento sobre uma prática artística ou sobre uma prática de resistência que pudesse ser atravessada por uma prática de luta. Então, penso muito que a possibilidade de existir, ela vinha amalgamada, de alguma maneira, com essa possibilidade da criação. Então, desde então, eu estou traçando esse caminho, olhando sobretudo para a minha ancestralidade, que é o ponto central para mim. Todo o meu trabalho é atravessado, a ética do meu trabalho é atravessada por uma perspectiva ancestral, de uma perspectiva feminista, porque sempre criada por mulheres, sempre criada por mulheres. Então, o que é viver uma realidade onde não se falava sobre o feminismo, mas vivíamos a partir desse olhar? Então, isso para mim hoje é central no meu trabalho. Jane, você fala sobre o feminismo? Eu não sou uma estudiosa do feminismo. Eu peneiro algumas mulheres, eu estudo o feminismo, por uma questão de discurso e de prática de mundo, mas o meu trabalho é definido por esse chão feminista, por um olhar feminista. Então, quando a gente, por exemplo, esse nome Valongo está pensando em uma prática curatorial em perspectiva, essa perspectiva da mulher levantada por eu saber que esse é o meu lugar de fama e por eu ter vivido algumas experiências que me possibilitam construir determinados saberes e conhecimentos a partir da arte. Então, acho que é um pouco isso. Então, você se definiria como uma feminista? Com certeza, não sou uma mulher feminista. E penso que o nosso grande desafio enquanto mulheres feministas é entender como a gente consegue sair de um lugar do discurso para a prática. Esse, por exemplo, é o que eu vejo como o nosso futuro. Porque aqui, para onde caminhamos? Vejo que foi uma tentativa cada vez mais de fazer com que isso se tornem ações, gestos, políticas, políticas públicas, mudanças estruturais. Então, acredito muito no lugar da representação do discurso e da visibilidade do discurso, mas também acredito nessa prática. Nesse gesto, nessa ação. Eu acho que quanto mais tivermos ideias fazendo, realizando, agindo, produzindo conhecimento a partir desses lugares de fama e essas experiências, a gente vai conseguir ter um lugar de ação que seja mais feminino. E por isso também que seja mais coletivo, que seja mais diversificado nesse sentido. Com certeza. Então, você diria que, como talvez falava antes na conversa que estávamos, que definiria o feminismo como um tema, assim, como um objeto, como uma prática, como uma experiência? Sim, sim, exatamente. É porque eu acho que seria muito fácil se a gente, tendo em vista um momento onde se fala muito sobre isso, e aí eu sobretudo penso nas questões midiáticas em torno do feminismo no Brasil, eu acho que é muito fácil a gente se apropriar de determinadas coisas, quaisquer que sejam, transformar num discurso, transformar isso em valor agregado de mercado, e a gente não tomar isso como uma prática. Então, eu estou mais interessada em entender como que esses estudos, como essas referências, como essa visibilidade em torno do feminismo pode me ajudar no meu agir diário, no meu cotidiano. E eu acho que, no fim, estamos todas aprendendo, assim. É nesse processo que eu me interesso. Eu me interesso nesse processo dentro da minha relação de autoconhecimento, mas também dentro dos processos de criação. Entendo que esse conhecimento, ele pode permear, ele pode imantar esses processos de criação, de modo que o que a gente venha para o mundo não seja um assunto, mas ele seja carregado de um ponto de vista, que respeite o lugar do qual do outro, que traga algumas questões éticas que eu acho que para mim eles são muito caras, e que certamente o discurso do feminismo, a prática feminista, os estudos sobre o feminismo são basilares para que essas soluções aconteçam. E você acha, nesse sentido, que essa concepção também pode ajudar uma mobilização maior, ou seja, ou atingir um público maior através dessa concepção, e não talvez colocada como uma senhora ou uma questão mais... É, eu acho que... Eu não sei se vai conseguir chegar mais longe, mas acho que vai chegar mais profundo. Eu acho que o discurso, ele consegue entrar em muitos lugares, né? A partir da televisão, de todos os aparatos mediáticos, mas... O que adianta se a gente continuar falando sobre uma coisa e transformar essa coisa em algo distante? Em algo que não nos atravessa, né? A gente fala sobre uma coisa, cria uma hashtag, mas a gente não age de acordo com aquilo. Eu acho que esse é o grande problema hoje que a gente enfrenta na política nacional, e pra mim esse é o sintoma da falência da política. Da política com esse gesto de fazer alguma coisa, de transformar as coisas em prática, então... Acho, acho isso, assim, que estou interessada na profundidade. Incordo, com uma articulação entre o discurso e a prática. E a prática, sim, né? Sim, absolutamente. Especialmente eu acho que, porque eu fico muito, não é, o trabalho de pesquisa, estou muito interessada na mídia digital. E a possibilidade que diferentes plataformas digitais oferecem pra uma maior visibilidade, uma discussão, assim, mais expandida, mas ao mesmo tempo encontro que talvez essa possibilidade de se exprimir, depois não é traduzida numa questão prática, né? Sim. Uma articulação que, o que ele tenha como, assim, um desenvolvimento ao longo do tempo. Sim, sim. É, é... É interessante isso, porque... Vejo que... Essa expansão do feminismo, o movimento feminista no Brasil, ele se alarga cada dia mais. É... E fico curiosa de saber quais são os impactos e efeitos disso daqui a pouco. Daqui a cinco anos, quais foram as mudanças que aconteceram? Como que esses discursos, eles, de fato, trouxeram emancipação, trouxeram liberdade, né? Trouxeram transformações estruturais pra mulheres que vinham sendo violentadas, pra crianças que vinham sendo o tempo inteiro tiradas da sua possibilidade de crescimento, de saúde, né? O que que esses discursos mudaram nas problemáticas ligadas à saúde mental? Então, como que se influencia no trabalho, nas práticas de trabalho, no sistema de trabalho, né? Nas estruturas empresariais. Aliás, então... É nisso que eu... É nesse fazer que eu... Eu sempre tô em busca de entender e de me envolver e de... É... E de contribuir também. Com certeza. E falando do seu trabalho, como é que você começou hoje? Projetos... É... Como você desenvolveu? Sim. É... Eu acho que... Eu sempre falo isso, assim... A campanha Deixe o Cabelo da Menina no Mundo, ela... É um dos primeiros movimentos que eu faço quando chego em São Paulo, quatro anos atrás. E essa campanha, ela é uma atualização de uma infância que eu tive, é... E do privilégio que eu tive de ter tido em casa uma mulher que sempre disse, né? Que na sua perspectiva de emancipação e na sua busca por uma condição crítica e política, ainda que na cidade do interior, sempre esteve pautando a... A possibilidade de um ato de empoderamento em casa. Então, quando eu era pequena, a minha mãe... Quando eu era pequena, a minha mãe dizia... Todo mundo queria aprender o meu cabelo. Uhum... E... Minha mãe dizia... Se a menina quer deixar o cabelo solto, eu deixo o cabelo da menina no mundo. Uhum... Então, é daí que surge isso. E... Então, todas as minhas referências de trabalho, elas são ligadas a essa ancestralidade, são ligadas a essas mulheres. É devoto a essas mulheres. Eu não... Eu... Eu não tô fazendo nada sozinha. Eu tenho cinco mulheres que tão ao meu redor, que tão sempre, de alguma maneira, sendo referência e inspiração pro que eu faço. E... E isso, no primeiro momento, foi definidor, assim, pra mim, com essa companhia. Uhum... Depois, eu crio o NoBrasil, que foi uma plataforma... O NoBrasil existe ainda, mas ele não tá mais ativo como plataforma. Uhum... Mas foi uma plataforma que objetivava reunir e abrir diálogo com pessoas que estavam pensando a diversidade brasileira através da criatividade. Uhum... Uma plataforma que durou durante três anos. Uhum... A gente produzia conteúdo na internet. Então, o NoBrasil surge no momento em que a internet tava começando a se despontar, quando as redes sociais ainda não eram as redes sociais hoje em dia. Uhum... E... Foi muito bom poder me conectar com essas pessoas a nível nacional, porque esse era o meu grande desejo. Uhum... Quando eu morava em Salvador, a única coisa que eu pensava era... Eu... Eu preciso encontrar as pessoas que tão pensando como eu. Eu preciso estar em diálogo com essas pessoas. Eu preciso encontrá-las. Eu preciso ter certeza que eu não tô ficando louca sozinha. Uhum... Uhum... Então... Eu tinha essa... Eu tinha essa... Essa... Essa busca. Uhum... E... E tinha algo que falava. Que falava comigo que... Que... Esse lugar era possível que eu existia e que era possível eu encontrar essas pessoas. Uhum... Então... Eu também dedico essa força, essa intuição a essas mulheres na minha casa. E, sobretudo, a possibilidade estrutural de ter vindo pra São Paulo, de ter conseguido a partir daqui que as relações. Então... Quando a internet começa a despontar e alguns efeitos, sobretudo ligados ao mercado, as questões de captura, né? A dúvida do próprio senhor liberalismo, em relação a esses conteúdos, eu começo a ter um pouco de receio sobre o que significaria, a partir desse lugar que eu tava construindo de conhecimento coletivo, colocar isso à disposição de determinadas estruturas que eu não acreditava. Então é quando a palavra não acaba. Uhum... Porque eu entendo que eu preciso passar a encontrar essas pessoas ao vivo. Uau! E não mais mediada por nenhuma outra coisa que não fosse o encontro. Uhum... Uhum... A pesquisa que o NoBrasil também me trouxe... A pesquisa com o NoBrasil, né? Que o NoBrasil me trouxe ao longo desse tempo, também me permitiu detectar algumas coisas. Eu passei a entender alguns efeitos, alguns impactos. Por que que alguns corpos eram presentes, outros eram ausentes. Quando a gente tinha algumas relações de trabalho, por que que o mercado sempre rejeitava determinados corpos. Qual que eram as desculpas em relação à estética, né? Uhum... O que era bom, o que não era bom. O que era belo, o que não era belo. O que era válido, o que era não válido. Então, o NoBrasil foi esse chão que possibilitou ver algumas coisas. E a partir desses diagnósticos, digamos assim, eu tive a ideia de fazer o Afro Transcendência. Afro Transcendência, Afro T. Afro T. É... E... Como esse programa de imersão em processos criativos com foco na cultura afro-brasileira. Uhum... Então, é um momento que eu também vou entender que, atrás do discurso sobre a diversidade, existia uma coisa que no Brasil a gente discute muito, que é o mito da democracia racial. Uhum... Isso é muito nocivo quando a gente cai no romantismo em relação à diversidade, porque sim, a pauta sobre a diversidade é muito importante, mas no Brasil em específico, a diversidade sempre foi posta como uma maneira de embranquecer os corpos negros. Então, se há há 50 anos uma tentativa de embranquecimento a partir de uma mistura de raças, logo é difícil pensar na diversidade como um discurso primeiro. Uhum... Então, nesse momento eu falo, não, eu preciso entender que o meu lugar como mulher negra, ele hoje é mais urgente, ele precisa falar e vir primeiro do que tudo que está abaixo. Uhum... Então, o Afrotê vem desse lugar, essa possibilidade de se fazer uma política a partir dos gestos de criação, de pensar as práticas artísticas através das práticas de existência, de colocar esses mundos para se conectarem e, mais do que tudo, de pensar como que a ancestralidade conversa com a contemporaneidade, como esses tempos estão emparelhados, como o passado, o presente e o futuro fazem parte do mesmo momento. Uhum... Então, o Afrotê, a tentativa era essa, assim, era de pensar o que teria acontecido, se os conhecimentos da minha casa estivessem na escola. Uhum... O que teria acontecido se os conhecimentos estivessem nos livros? Uhum... E o como que... quais seriam os impactos disso no coletivo? Não só na minha vida, mas no coletivo. Então, são dessas duas perguntas que o Afrotê surge e se transforma nesse grande espaço e nesse tempo, né, que é uma coisa que eu sempre digo, é pra nós é preciso criar um espaço no tempo. Um espaço onde a gente consiga falar sobre determinadas coisas, onde a gente consiga criar dispositivos e estruturas pra abrir diálogo com esses corpos considerando os seus traumas, suas vivências, suas experiências, suas especificidades, os atos de violação, tudo isso tem um peso e tudo isso tem um efeito sobre esses corpos no presente. Então, a discussão sobre espaço estava muito ligada a isso. e o tempo, como voltamos no tempo? O que que é o arquivo? Qual que é o repertório do nosso corpo? O que que é essa memória? E como que a gente pode ser atravessados por essas memórias? Como a gente pode olhar pro mundo com um olhar crítico? Uhum... E pensando essas contramarrativas, né, a partir desse lugar, é... e de uma atenção a esses... a esse corpo-memória, a esse corpo-tempo, né, esse corpo-tempo. Então... a ideia da Frotei era colocar algumas pessoas reunidas, então, mestras e mestres, líderes, pessoas mais velhas, pessoas que portam saberes, junto com as pessoas que estão hoje no presente, olhando pro nosso entorno e aprendendo esse diálogo. A gente selecionava... a gente seleciona 20 pessoas do Brasil inteiro, e elas ficam juntas durante 4 dias, trocando conhecimento, dividindo conhecimento, e criando alguma coisa, ao final, que é parte desse processo. Uhum... Então, é um projeto que tem me levado a muitos lugares, que tem me feito conhecer muitas pessoas, é... eu acho que foi uma das merdas experiências que eu já tive, do ponto de vista de compreensão de mim mesma, mas também de compreensão de onde estou e o que faço. E... a gente tá aí tentando fazer com que ele exista, e que ele também performe em outros lugares, né, porque eu acho que ele é um grande caldeirão, que pode estar vivendo em outros lugares, à medida que as pessoas passam por ele, e levam aquilo para outro lugar, nas suas motos, nas suas ruas, nas suas comunidades, nas suas casas. e pensando sempre que a nossa casa é o maior produtor de conhecimento. Uhum... Então, ele é... as nossas casas são os epicentros dos processos de criação. Uhum... e ela vem sendo capaz de resistir ao longo do tempo, e também de produzir o conhecimento sobre nós, a partir de nós. E como é possível para você, através dessa nova produção de conhecimento, de gerar um novo arquivo, um contraste arquivo, uma, assim, uma contramemória, né? Sim. Eu acho que é um desafio, porque afinal de contas estamos falando de inscrição histórica, Claro. Então, criar procedimentos para se inscrever historicamente, já é uma luta de poder, a gente está falando de estruturas de poder, né? Quem pode se inscrever? Quem pode legitimar? Qual são os lugares de legitimação da instituição de conhecimento? Então, eu acho que é um desafio que o projeto se coloca a longo prazo. Claro. Eu penso muito que estamos sim falando de educação, com muito tempo eu tive um receio muito grande de usar essa palavra, porque eu não tinha possibilidade de ser educadora de ninguém. Eu me colocava... Eu preferi me colocar num lugar que é o meu lugar, que é o lugar de passagem, que é o lugar de ser um dispositivo, ser um caminho de um aprendizado coletivo, onde eu também estou aprendendo. Então, hoje com um pouco mais de distância, eu entendo que o projeto é um projeto de educação, é um projeto que requer uma estrutura, e eu vislumbro isso nos próximos anos, né? O meu grande desejo é criar uma escola. Uau! Eu queria muito poder fundamentar isso num projeto de uma escola, que vem sendo amadurecido, mas eu também preciso estar munida de muitas ferramentas, de muitas experiências para que isso aconteça. E você acha que a divulgação dos produtos finais, de cada um dos afrotéis, pode operar nessa construção de um novo arquivo? Porque assim é também como eu cheguei, né? Sim. Ou a proteia, as diferentes produções, através de ter um acesso na internet, de ver os vídeos e... Pensando muito nisso, a gente no primeiro ano criou uma websérie, do ano de 2015, que é um ano de produção de vídeo na internet, a partir de uma visão de pessoas negras ou sobre pessoas negras era limitadíssima. Então, você não encontrava entrevistas com alta qualidade, você não entregava entrevistas com profundidade, por uma questão de acesso. Então, em 2015, a gente lança essa websérie, a websérie está disponível online no site do Afrotê. Sim. Em 2016, a gente faz o filme, que é o Tempo de Cura. Sim. Então, a gente sempre teve essa preocupação em documentar, em registrar, e fazer com que isso chegasse mais longe, né? Eu acho que isso é central para a gente, o acesso, a visibilidade. E poderia dizer algo mais sobre o título do... O Tempo de Cura. Isso. Na verdade, o título do Tempo de Cura, ele nasce muito da experiência que a gente viveu em conjunto. Depois dos quatro dias, os depoimentos das vinte pessoas que participaram eram que tinham passado por um processo de cura, que se aproximavam de um processo de cura. E... E... E o Achille Membem, ele tem uma frase que eu gosto muito, que é quando ele diz que há nas práticas de ressignificação a possibilidade de uma prática de cura. Quando você retira, fratura, rompa estereótipos, né? Ressignifica imagens, palavras, conceitos. Então, nesse ato entre o significado e o significante, nessa mudança, há uma prática de cura. E eu acho que, tecnicamente, é isso que o Afrutor faz. É... A gente trabalha não no lugar da destruição, mas no lugar da criação. Então, se a gente tivesse a possibilidade de ser algo além da raça, o que seríamos? Uhum. A gente nunca vai poder deixar de olhar para as cicatrizes que o processo de racialização desses corpos trouxeram como efeito. Mas, o que sou para além da raça? É a pergunta que eu faço. Então, eu... É compreensível que haja aí, como também vem sendo pra mim, um processo de libertação, um processo de transformação e, por isso, de cura, né? De você conseguir, ao menos, conseguir enxergar as feridas. Ao menos, você conseguir enxergar que elas estão presentes aqui no nosso corpo. E que esse corpo carrega a memória. E que esse corpo está, ao longo do tempo, resistindo. E perdendo, de alguma maneira, por isso, a sua espontaneidade. Então, a gente está em busca dessa espontaneidade. A gente está em busca do que está além da liberdade. Então, o tempo de cura vem daí. E o tempo, em específico, é algo que eu venho me debruçando também no meu projeto de pesquisa na universidade. Eu venho do Programa de Comunicação Semiótica. E, na minha pesquisa, eu vou encontrar uma relação entre o tempo, a temporalidade, que é algo que eu já venho trabalhando em relação ao passado, presente e futuro. E o tempo na perspectiva semiótica, ou seja, na perspectiva do corpo, do sujeito semiótico. Então, como que... O que que o tempo é importante nos processos de reprodução de sentido e significação? O tempo é uma categoria da estesia. A estesia é a produção da arte. A arte, quando a gente fala que aquela arte me atravessou, que aquele filme me atravessou, que aquela música me arrebatou, a gente está falando de um procedimento, a gente está falando de um dado, que é essa capacidade de sentir. Esse sensível. A arte como esse sensível. E esse sensível está ligado à estesia. Sobre a estesia em específico, fala-se que quando a estesia acontece, abre-se um não aqui e um não agora. Então, tem uma questão do tempo que para, que me arremessa para o alto, que eu suspendo, e que a partir daquilo ressemantiza as coisas, ressignifica as coisas. Então, foi essa relação dos tempos que eu consegui fazer e que recebe o nome de Tempo Negro. Uau, que interessante. Você já lembra Michelle Wright? Michelle Wright é uma acadêmica nos Estados Unidos, que ela tem dois livros. O último é The Physics of Blackness, e ela fala de uma fenomenologia da nisitude. Olha, legal. Eu vou procurando. Ah, sim. É muito interessante, porque ela também fala da questão do tempo. Tem um tempo cronológico, mas tem um tempo do óculos. Tem um indivíduo, né? Exatamente. Então, o indivíduo vai reagir de acordo também ao próprio espaço e tempo onde se encontra. Sim. Incrível. Vou procurar. Uau, incrível. E voltando um pouco... Ah, não. E mais uma pergunta em relação agora ao Festival da Imagem, que não é longo. O festival está sendo um processo muito interessante, sobretudo porque é um festival que o grande desafio, a grande pergunta que eu me coloco é o que muda quando uma mulher negra, com todos esses lugares de fala, pensa a criadoria de um festival? Quais são as perspectivas que abrem? Quais são os regimes de visibilidade que atuam? Quais são as práticas instauradas? Então, eu acho que o que a gente vem discutindo enquanto equipe é que, ok, temos um festival que vai acontecer 12, 13 e 14 de outubro de 2018 em Santos, São Paulo, mas temos um processo que está em construção e o festival já começou. Então, o festival já começou na medida que a gente está trocando os conhecimentos, que a gente está se colocando em relação com o território. Então, ao fim, a gente está entendendo que tem quatro pontos centrais que atravessam a operadoria desse ano. A primeira é em relação a esse território. Então, o que esse território, que é um território carregado de história, carregado de camadas temporais, fala sobre o presente? A gente está falando de uma região muito histórica, é o maior porto da América Latina, já foi o maior centro de produção econômica em relação ao café, que também por muito tempo foi a maior fonte econômica do país, uma grande estrutura de poder construída nesse lugar. Isso está na estrutura, isso está nas paredes, isso está nas ruas, isso está no entorno, isso está nas favelas. Foi também lugar de rota, importantes rotas de fuga no período abolicionista. Então, a gente tem alguns quilombos ao redor, a construção de alguns territórios, de alguns bairros a partir de uma reminiscência quilombola. Então, é um lugar que tem muitas possibilidades de diálogo e se abre para muitas instituições do presente. Então, um ponto é o território, o outro ponto é discutir a própria imagem, o que pode uma imagem, para que serve uma imagem, quem pode ver e ser visto, e como a gente vem criando imagens sobre o outro, que violam, que são imagens funcionais, que são imagens que criam estereótipos, então a gente está olhando muito para isso. Também pensando o que falam esses outros corpos, tendo em vista uma descentralização hegemônica de um poder, de um poder falar, de um poder dizer, de um poder ver, o que falam esses outros corpos, todos os outros corpos, que não o corpo de uma supremacia branca, de uma hegemonia de poder, a gente está preocupado e interessado em ouvir e entender esses corpos. E por último, pensar o valor, a imagem, a perspectiva e a política, uma política. A gente já ensina no Brasil, vive um ano de eleição, em outubro o festival vai acontecer no meio da eleição, então, o que pode um festival, uma plataforma na luta democrática, que é a grande discussão hoje, que todos os cidadãos e cidadãs brasileiras precisam estar interagindo. Então, o que pode um festival em relação a essas lutas democráticas? Pode um festival agir dentro do campo micropolítico, afetando a macropolítica? Como podemos ser uma plataforma de discussão, de reflexão e de debate? Então, a gente também está se preparando para esse momento, entendendo que a gente tem a nossa possibilidade de alcance, a gente tem as nossas dificuldades, a gente tem as nossas fronteiras, mas que se podemos fazer alguma coisa, podemos fazer. Então, o festival, ele vem para pensar um pouco sobre isso, a nível também internacional, se relacionado com artistas, pensadores e pessoas que estão interessadas em realmente pensar qual é a nossa função nesse tempo, para que viemos, de onde estamos. E continuando com a questão política, mas voltando ao feminismo, como você vê a produção acadêmica, feminista em relação aos movimentos sociais, ao antivismo? Sim. Eu acho que, sobretudo, pensando os movimentos negros, os movimentos negros ao longo dos anos, ao longo das décadas, o pensamento e a reflexão, as questões ligadas à crítica, à intelectualidade, a gente, elas sempre foram substrato, elas sempre foram plataforma para as ações artísticas, para as ações do movimento e vice-versa. E vice-versa. Então, eu acho que temos que estar em todos os lugares. Eu não acho que é sobre o binarismo, sim ou não. Eu acho que a gente vive num mundo fragmentado. O corpo negro, ele é um corpo que carrega na sua essência a duplicidade, né? Essa dupla consciência que fala no Eduardo. A Gael Jones tem essa, uma escritora afro-americana, ela fala sobre isso, né? Como que a gente precisa inventar novas palavras, criar palavras de novas palavras. Então, eu acho que a gente tem que estar em tudo. Então, a gente precisa sempre estar se referenciando em diversos lugares de fala. Acho que a gente precisa estar ocupando diversos espaços. E não é sobre um ou outro semelhão. Mas é como que a gente consegue, a partir do que a gente pode fazer, contribuir para o coletivo. Com certeza. Ah, como agrada aquele ano. Exatamente. Olha, de novas linguagens. Exato, exatamente. Agrada falar muito sobre performar o conhecimento. Exatamente. Então, é possível estar no campo da academia somente? Uhum. Como que a gente consegue fazer essa tradução? Claro. Então, me interessa muito essa possibilidade de performar esse conhecimento. Isso. De trazer isso para o sensível. E a arte é um veículo para isso. Claro. No seu próprio trabalho, você acha que pode tentar encontrar essa relação entre teoria e prática? E prática, exatamente. Acho que é um grande desafio, né? Uhum. Um grande desafio. Uau. Um grande desafio. E, em relação ao movimento feminista em geral, no Brasil atual, como você vê que já conversamos um pouco disso, e eu, pra mim, também, quando eu cheguei aqui, faz algumas semanas, foi muito surpreendente a questão que tem uma visibilidade de mulheres negras, ativistas feministas, de leituras também, que é grande. Sim. Eu não tinha visto nas minhas viagens anteriores, então como você vê essa situação atual? Eu acho que é uma grande vitória, sobretudo porque a gente tem uma produção de conhecimento que vem a partir de uma experiência vivida. É uma grande ruptura você ter mulheres negras protagonistas e que estão podendo olhar para a sua individualidade, para a sua subjetividade, pautando essas questões não mais no lugar do objeto, mas no lugar do sujeito. Eu acho que essa é a grande contribuição que o feminismo negro no Brasil hoje nos dá. A possibilidade de deixar de ser objeto, para ser sujeito da sua história, para escrever a sua história. Então, é fundamental a importância de Jamila Ribeiro como esse grande expoente hoje no Brasil, mas também de outras mulheres que sempre foram feministas. que sempre tiveram, que precisaram por urgência, por demanda, por condição, trazerem a sua perspectiva enquanto mulheres em tempos distintos, em tempos outros e resistir às opções de tais tempos. Então, me pergunto também muito que a produção de conhecimento se dá com esses processos de acesso ao espaço, né? É a partir de ocupar um lugar que eu sei o que acontece nele, sei a experiência que há nele, portanto, você produzir o conhecimento sobre aquele, a partir de uma experiência. Então, para mim, sempre estarei preocupada em criar essas pontes entre as mulheres do presente e as mulheres de outros tempos. Isso. E como acha que vai, talvez, evoluir no futuro o que acontecer atualmente? Eu acho que eu posso dizer pelo que é o desejo. Eu espero que a gente consiga cada vez dialogar mais entre gerações, interseccionalmente, trazendo as diferentes pautas, porque eu não consigo falar de um lugar só. Mas o meu desejo maior é, de fato, que a gente consiga transformar os discursos sobre o feminismo em uma prática, uma prática de vida. Eu acho que se a gente conseguir fazer isso, teremos transformações cotidianas, teremos transformações coletivas e profundas para construir um grande lastro a longo prazo. Eu acho que é isso que eu vou tentar trabalhar para a minha filha, para a filha da minha filha e para as gerações que virão. Eu acho que talvez esse seja um jeito de pensar o feminismo a longo prazo, o feminismo do futuro. E no seu trabalho em particular, você tem relação com outros grupos ativistas intelectuais, tanto aqui do Brasil como de outros países? As discussões em relação à internacionalização, a diáspora global, elas têm começando a se constituir. No próximo ano, 2019, eu vou fazer uma residência artística em Munique, que vai acontecer na Vila Valberta, que é uma residência artística da Prefeitura de Munique. Então, junto com o Mário Lopes, que é um curador que me convida para fazer o Afro-Transcendência no Brasil. Então, a ideia é que a gente consiga, com nenhum grupo de artistas no Brasil, que dialoguem com outros pontos de vista e com outras perspectivas afrodiascóricas a partir da Alemanha. E isso também nos dá a possibilidade de dialogar com outros grupos, trazendo outras discussões. Então, hoje eu estou um pouco focada nisso. Mas me interesso muito pela América Latina em geral. Onde tem o desejo de me aproximar, onde tem o desejo de dialogar e entender essa afro-perspectiva latina. Claro, com certeza. É porque eu sempre penso que, não sei se é por questões de linguagem, mas acontece que há como uma separação entre... O Brasil e o resto da América do Sul. Exatamente. E até entre uma América do Sul e o resto de Latino América, que se vê como... Eu sou argentino, eu acho que os alunos de nacional talvez não se identificam como colombianos, por exemplo, ou como mexicano. Sim. Porque é como assim, contextos bem regionais. A gente tem uma história política de fragmentação, de separação e de nos colocar sempre em relação ao... Somos a periferia e o centro ou é os Estados Unidos, a América do Norte ou a Europa, que nos faz distante toda a cultura que está ao nosso redor. Acho que essa é a grande questão da América do Sul, da América Latina, esse afastamento criado estrategicamente por parte da política, das macro-políticas. E para além do seu trabalho, você acha que o movimento feminista atual, o movimento feminista ou não, tem relação com outros movimentos ou organizações de outros países, da América Latina ou dos Estados Unidos? Sim, eu acho que cada vez mais as mulheres que estão à frente desses movimentos estão em busca de abertura de diálogos globais. Até porque eu acho que é nesse trânsito que a gente consegue também trocar conhecimento e se relacionar. Na Bahia, por exemplo, há esse celeiro de estudos sobre o feminismo. A gente tem, por exemplo, o Instituto Odaro, que há algum tempo vem trabalhando em diferentes frentes pensando a condição da mulher negra. E a Universidade da UFRB também sendo esse grande celeiro de produção intelectual. Recebendo mulheres como a Angela Davis, por exemplo, que recentemente teve na UFRB, que vem indo há algum tempo para a Bahia. Então, eu acho que existe dentro do movimento feminista algo que, das mulheres negras, algo que para mim é central e que vem debatendo muito dentro das práticas artísticas de um modo geral. Que é como que uma união coletiva, privada, sobretudo, é capaz de produzir estratégias de resistência que, ao excesso de visibilidade, muitas vezes não conseguem. Então, eu falo de uma prática de resistência que é secular. Que é quando, por exemplo, nas manifestações artísticas afro-brasileiras, você encontra o duplo sentido, você encontra o dialogismo, você encontra figuras de linguagem que iam servir como táticas de guerra. Ou seja, na capoeira brasileira, eu finjo dançar, mas estou, na verdade, fazendo uma luta. Então, e essa capacidade de superformar, de ser dois, essa capacidade de contradição, ela entra como estratégia que vai fazer com que corpos e vidas se mantenham vivas ao longo desse tempo. Então, eu vejo muito que todas as vezes que eu converso com as mulheres mais velhas, que vêm se movimentando e que são mulheres feministas, eu aprendo um pouco mais sobre essas táticas. Me parece sempre que há uma perpicácia e um olhar um pouco mais profundo sobre como essas práticas de resistência podem ser presentes. Então, nesse sentido, eu acho que o movimento feminista tem muito a contribuir. E uma última pergunta. Qual você acha que são os pontos de encontro entre o movimento feminista negro e o movimento feminista branco, o movimento feminista mais tradicional? Sim. Eu acho que a gente tem uma questão de estruturas de poder mesmo, de disputas de poder. Durante muito tempo, as mulheres negras eram subalternas às mulheres brancas. E toda a pauta sobre a mulher, todas as pautas sobre as mulheres, todas as oportunidades que existiam para a discussão sobre a mulher eram abocanhadas, eram lideradas por mulheres brancas. Eu acho que a ruptura que há é que em determinado momento as mulheres negras tomam o seu lugar de fala, assumem essa liderança e eu acho que aí há esse choque. Até porque a gente não pode esquecer que a branquitude, seja através de homens ou de mulheres, ela exerceu muito tempo o seu poder. E as mulheres brancas eram centrais nessas relações, nas práticas coloniais, na criação de um lugar específico para o negro, nas questões em relação à objetificação, de transformar esse corpo em um corpo de exploração, de um corpo de moeda. Então, eu acho que a gente precisa caminhar no lugar onde todas essas questões precisam ser revisitadas e vistas. E eu acho que esse é o grande dissenso hoje. Como que a gente consegue gerenciar esses conflitos. E não mais ser esse artefato do homem branco, não mais ser esse artefato de um patriarcado. Então, a galera daqui logo falando muito sobre isso, né? Não ser mais um artefato de um homem branco. Esse é o nosso desejo. Eu acho que esse é o grande questão. Quer adicionar alguma coisa? Não, acho que sim. O que é isso? Obrigada! E aí